Nós tivemos aí mais uma sessão ordinária nessa semana, onde foram realizadas algumas indicações. Que indicações foram essas, Cido? Foram indicações apresentadas pelos senhores vereadores, foram 11 indicações, indicações que é para atender a necessidade da população, algumas de muita relevância. Uma delas é relacionada ao trânsito, que é uma rotatória na Fernando Corrêa, que vai atender a necessidade hoje do município. A gente vê o aumento de carros no município e a gente vai organizando assim o trânsito. Nós já sabemos que tem esse projeto da 299, que é a duplicação de parte dela, da barragem até aqui na ponte. Então, isso vai adequado a esse projeto. Presidente, algumas perguntas e as pessoas às vezes querem algumas respostas. Ainda falando sobre o trânsito de Itiqueira, uma cidade pequena, mas com o trânsito ainda um pouco complicado ainda. Como é que o senhor avalia essa indicação desse projeto? Não, sim. Igual eu falei, isso aí é para organizar o trânsito. A gente já tem tempos que nós temos algumas ruas e avenidas que já não comportam a movimentação, são estreitas. Então, acho que essa adequação que a Secretaria de Trânsito vai fazer é importantíssima para a rodagem desses veículos. Presidente, ainda falando sobre projetos, nós temos aí um projeto que inclusive foram aprovados pela bancada de vereadores, mas indicação aí do senhor e também do vereador Eufrasio, que é em relação a implaca seu veículo aqui. Como é que está a situação? Foi aprovado? E já é lei? Sim, já é lei. Foi uma indicação que foi esse ano, o prefeito atender essa indicação, ela foi publicada no dia 20, né? Dia 20 do 4, então ela já é uma lei para atender essas transferências que seja retornado o valor que foi gasto pelo proprietário do carro, de volta, assim fazendo que a gente incentive as transferências de veículos para a nossa cidade. O posicionamento do senhor sobre essa lei foi um anseio sempre da Câmara? Sim, com certeza. Não só foi indicado por dois vereadores, por mim e pelo vereador Eufrasio, mas todos já tinham uma preocupação com relação a essa indicação e conversamos com o prefeito, o prefeito esteve aqui na Câmara, nós conversamos com ele, todos os vereadores e o entendimento foi esse, né? E já está aí, já está valendo, já a lei já foi promulgada e agora é só a gente incentivar todos a fazer a transferência dos seus veículos para o município de Tiquila.